Muito bem, senhoras e senhores. Não, não sou o Sassamo Tema, nem o Crocodilo Dandidi Serro Largo. Eu sou o Rodrigo Adams, faço bola nas costas, ao lado de Peter the Jesus Spinoza. E aí, velho? E hoje a gente tá recebendo o primeiro e único, o maior artilheiro da história do Rio Grande do Sul, Sandro Satili! Esse cara é muito, muito, mas muito bom. Competentíssimo. Eu fazia gol mesmo, é verdade. É verdade. Tá escrito. Mas hoje a gente vai apresentar para o alemão a maior bola nas costas que ele poderia receber na vida dele. Participar do Stop do Bola. Jogava Stop quando era pequeno? Jogava. Stop do Bola, eu sou o Spider Rico, que era o Sparring do Stallone no Rock 1, porque eu tomo sova do Adams toda vez que eu venho jogar nessa p**** aqui. E não vale colar, né? Não vale. É, no colégio eu colava. Muito? Muito, claro. Como diz o outro, eu tinha a quinta série forte. Como assim? Eu repeti três vezes a quinta série. Tá no ar o Stop do Bola! Seguinte, vamos começar as nossas categorias a partir de agora, beleza? Primeira, jogador. Segunda, time. Terceira, país. Para deixar a coisa tranquilinha para a galera. País é com S, né? E com acento, senão é paz. Paz. Que é o que a gente sempre deseja, principalmente no final de ano. Paz. Mais uma categoria. Tem no bailão! Tem no bailão? Isso. Ah, tá. Essa aí foi... Pensando no alemão. E a última categoria, tem no estádio do interior. Vamos começar a nossa gravação a partir de agora. Agradecendo o fundo musical de Rafinha Menegazzo. Nosso gestor, que está no ar. Agora, na Atlântida. Percebendo a importância da gente estar fazendo essa gravação e essa edição. Então, galera dos vídeos, se virem. Eu vou falar a letra. O Pedro diz o Stop e eu digo a letra de novo e a gente começa a escrever até alguém dizer o Stop. Beleza, então. Vamos lá, então. Beleza o que me falta. Vamos lá. Ah, que é isso, cara. Que é isso. Olha aqui, ó. Fecha nele. Galã galponeiro. Vamos nessa, então. A. Stop. Jota. Stop. Ah, peraí, meu. Jogador. João Antônio. Tá. Josué. Tá. Eu botei Jardel. 10 pontos para todo mundo. Time de futebol. Não botei. Juventude. Tá bem. Eu botei um que tu jogou também. A gente jogou no Jundiaí, né? Cara, aí era a cidade. Tudo bem. Vai. Vou aceitar. Por quê? Qual é que seria a resposta? Era Et e Jundiaí. Ó. Errei. Vara já empugnou. Paulista. Paulista também é. Jundiaí é a cidade. Errei. Tá, então. 10 para mim aqui. País. Já. Vai lá. Jordânia. Também fico contigo nessa. Jamaica. Tem no bailão. Ninguém botou? Não botei. Janta. Tu sabe que tem no bailão já. Tem, tem. Tem mesmo para o músico, né? E estádio do interior? O que tem no estádio do interior? Não botei também. Também não devo ter. Janelas. Janelas. Sempre tem, né? Porque a galera vai lá meter aquele bapho. Tem que ganhar hoje, ô merda! Joga por nós, como a gente bebe! Vamos lá, então. Agora a gente segue para a próxima. Agora, quem vai começar o alfabeto é o Sandro. Tu vai falar a e vai fazendo mentalmente ali. E eu vou dizer o stop. Tá. No teu tempo. Você tem que dizer a. A. Stop. Eu falo o quê? Pai. A. Stop. S. S. Tá bom. Pô, o homem é rápido, hein? Stop. Ah, peraí. Jogador com a letra S. Sotili. Silvinho. Imaginei que ele ia ir. Eu digo, não, vou por ali. Eu botei o Sávio. 10 para todo mundo. Vamos botar uma regra nova aqui. Pô, o cara está jogando com a gente. Quando ele se autodenomina, pode botar 15 para o Alemão. É, bota 15 para ele aí. Pô, botar 15 para o Alemão aí. Bonifica o cara que já fez um monte de gol aí. É isso aí. Time com a letra S. São Paulo. Sergipe. São Paulo. 5 para vocês dois. 10 para o pai. País. Eu pulei essa no país. Sudão. Tá. Somália. 10 para mim e para o Peter. Tem no bailão. Suco. Tá. Sal para gelar cerveja. Tá bem. Eu botei som. Estádio do interior com a letra S. Tem no estádio do interior com a letra S. Não botei nada. Sal Moura. O cara que é muito Sal Moura, o torcedor, sabe? Que é o cara... Pode ser? Não. Aquele torcedor... Já te lavou lá. Aquele torcedor chato. Como é que... Eu botei que tem muito no futebol do interior, tem no estádio do interior Sopapos. Tu sabe que o pau pega, né? É. A gente sabe quem tem. O Pé não é do interior, ele não sabe nada. Eu e tu somos, cara. Tá. Tem que se unir, né? Tá, para o dos nossos. Vai ser valendo. Você fala e eu digo Stop agora. Beleza. A. Stop. M. 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 Stop! Beleza, então vai lá. Te lavou nessa, Pedro. Marquinhos, jogador. Tu botou quem? Botei Muriel, 10. Marrocos. Time? Marrocos? Seleção de futebol é um time, né? Não, não, não. Todo mundo já errou até agora. E o que tu botou de país? Marrocos. Não, não. Desconsidera teu time, Pedro. Desculpa. Eu? Manaus. Vocês estão vendo, né? A partir de hoje, uma seleção ela não é mais um time. Seleção de um país de futebol, ela é o quê? Vamos ensinar ele aqui, já que ele tá impaciente. Vamos ensinar esse rapaz agora. Uma seleção de futebol tem um time, um país tem uma seleção, essa seleção tem um time. Então, só pra explicar aí. Eu falei, cara, eles sempre, os caras sempre botam a mão aqui comigo. Manaus. Eu botei Maringá, 10 pra mim também. Vai, eu não botei país nenhum, tô zerado. Marrocos. Ó, 5. Tem no bailão? Tô foda. Massa? Tem. Pra janta? Tem. Tem no estado do interior. Mate. Tá, tem mesmo. Mate e bergamota, né? Tem muito, né? É, mate e mate. Tá pegando, hein? Tá bom hoje? Acho que tem que voltar pro colégio. Tirando o chorume do Pedro Espinosa, tamo bem hoje. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Tamo bem. Pô, é tudo 10. Parece escola de samba. É que uma seleção, ela não tem time, né? Então a gente pode conseguir aí... Ó, chama o VAR. Chama o VAR e... Fecha em mim. Se ficaris puto, amigo. A. Stop. B. Olha. B. Stop. Ah. Acaba aceitar essa apesar de não entender nada. É. É legal que o Sandro vem aqui, ó. O que que faz um jogador viajado, experiente. O cara que rodou o mundo. O cara que, pô, fez história no México, fez história na Ásia também. E que aprendeu também o nosso dialeto aqui que é... Árabe. Não, é árabe. É, tu fala tantas línguas, escreve tantas línguas que aqui a gente tem. Vamos lá. Jogador com a letra B. Beto. Tá, o Beto Cachaça. Bruno Baio. Eu botei o Balói. O time... Uaaaaaaaaa. Eu caí lá do Pedro, caramba. Eu errei aqui. Olha aí. Time. Bragantino. Brasília. Eu botei Bélgica. Eu pensei que tava respondendo o país e depois respondi o país de novo. Puta merda, errei. País. Brasil. Vamos deixar. País, o que que tu botou, Pedro? Bielorrússia. Botei Bósnia. Tem no Bailão. Bagunça. Bunda. Bira. Boa. E no estádio do interior? Não fechei. Eu botei Bicota. Mas tu fechou? Tu fez o Stop. Mas fui eu que disse Stop? Não. Aqui eu botei depois, né? Tu não. Mais uma pode pedir música já, né? Mais uma já pode pedir música. Cara, que dodói, velho. Eu botei bolacha. Tem bergamota. Tem. Tem. Tem bolacha também. Tu tá ligado o que tem no interior, hein? Eu sei. Eu sou do lado, né, cara? Vamos nessa. Segue o baile. É a última, hein? É a última. É agora. É a hora que o filho chora e a mãe não vê. É a hora que o pau canta. É a medida de separar os galos e os ganizés. Boa. Boa. Gostei dessa, alemão. A. Stop. I. Bah. Stop. Isso aqui. Ah, foi difícil, né? Ah, I é. Vamos lá, então. Jogador, qual a letra I? Índio. Eu também botei. 5. Ildo. Não, não vale. Aparentemente não vale. Só o time jogou o Ildo. Não, parei, velho, Ildo. Cara, o homem jogou em altos times do interior. Ele deve ter conhecido um zagueirão. Ildo. Ildo é nome de zagueiro, com 33 anos. Isso. Semi-calvo. Isso aí. Tá ligado? Que dá o chutão aqui. Exatamente. Todo time no interior merece. Ó, a dica pra... Vem o Curi da Capital ensinar o pessoal do interior da Bahia. É, não tem, não tem. Eu nasci no interior, então vou falar, né? Tu da divisão de acesso aí vai jogar. Se tu não tem um Ildo no teu time, não te apresenta logo. Porque a trinca pra subir, né Sotile? É ter um zagueiro e um pau-ferro, um meio-campo-batedor e um centroavante-fazedor de gol. Não, tinha um time que foi jogar lá com o Santana no Livramento lá. Aí o time da capital era Marquinhos, Joãozinho, Pedrinho e tal. E aí lá o Santana no Livramento, Pedrão, Marcão, Jorjão. Deu uma lógica, né? Vamos lá, time com a letra I. Não. Não. Ituano. País. Índia. Israel. Irlanda. Tem no bailão? Ah, eu botei aqui, não sei se vai valer. Idiota. Sempre tem um idiotão no bailão. Tem, tem. Tem, tem, tem. Eu acho que ele vale 10. Boa, boa. Arroba dele é Espinosa Pedro no Instagram. Segue ele. Eu e o Sandra, a gente ama bailão, toca aí. Mas eu amo também, só que sempre tem uma bolão pra se passar. Ivete. Claro, sempre tem a Ivetinha tocando. Ah, tá falando de trilha? Tem, tem. Tem, tem. É certo. Ó, podemos mandar um vídeo aí pedindo pro nosso brother, o Ale, da galera do Brilha Som aí. Vai dizer que não rola de vez em quando uma Ivetinha guardadinha lá. Se ele disser que não... Não, valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. No estádio no interior tem... Eu botei imundícia. O homem tá virado, né, Tiago? O fogo pesado. O homem tá virado, né, Tiago? O fogo pesado. Não, é que imundícia é um xingamento se você... Sai daí, imundícia! É... Corre aí, imundícia! Ah... Tu te livrou. Entendeu? É, foi bem... Quando é que tem o... Não recua essa bola, imundícia! Quando é que tem o espetáculo do PB pelo interior aí? Não tem mais. E eu botei que no estado do interior tem irmãs, né? Sempre vai aquela maninha lá pra ver o jogo, né? Bom, vamos somar os pontos agora. Cada um soma o seu. Tá. Aí escreve aqui no fundo e a gente vai ver quanto é que deu e quem venceu essa edição do Stop do Bola. Vamos virar pra câmera todo mundo agora. Quem venceu o Stop do Bola? Senhoras e senhores, o Invicto do Stop do Bola. Obrigado, 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 galera. Uma das maiores virtudes é o reconhecimento, tá? Obrigado, amigão. Parabéns. Paga um latão hoje pra nós. Hoje eu vou pagar latão. Peter Sandro Suttile. Foi massa, né? Foi show. Vamos fazer outros, né? Claro, legal, cara. Eu vou ter que treinar em casa, né, cara? Isso aí, ó... Dever de casa agora. Vou brincar com minhas filhas agora. Boa. Boa. Vamos nessa. E o seguinte, já fica o convite pro Sandro pra uma hora participar do Desafio do Bola. É legal, é legal. Que daí eu tenho certeza que tu vai gabaritar. Que é a gente jogando bola, a gente não sabe fazer nada e tu vai dar show. Bah, isso é legal, né? Vamos fazer. Vamos. Vamos fazer. Pronto. Curtiu esse conteúdo aqui no YouTube? Então é o seguinte, ó... Segue a gente, ativa o sininho, curte, comenta, repartilha nos teus grupos e faz o Bola chegar cada vez mais longe. Tamo junto. Valeu!